Olá, eu sou Vanessa Martina Silva e esse é um giro da Diálogos, um resumão de tudo que bombou nesta semana. E aí, prontos para o segundo giro de 21? Quantos dias cabem em uma semana? Eu não sei, mas a impressão é de que esta aqui durou pelo menos um mês. Vocês não acham? Tipo, muitas, muitas, muitas coisas aconteceram. Veja só, o cientista Miguel Nicoleles, que é um dos maiores do nosso país, avisou que sem lockdown nós não daríamos conta de enterrar nossos mortos. Dito e feito. O aviso dele foi publicado em 8 de janeiro. E aí, ao contrário do que muitos dizem, a médica e presidenta da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Gunara Azevedo e Silva, colocou as coisas nos seus devidos lugares. Nós não podemos jogar na conta da população o desastre dessa pandemia, disse. É verdade que as pessoas estão se aglomerando em praias? Sim. Que estão fazendo festas clandestinas? Sim. Que não estão se cuidando? Sim também. Mas, como observa Gunnar, tudo isso é reflexo de um governo totalmente incompetente e irresponsável para lidar com a situação. Vale muito a pena ler essa entrevista. E no maior descaramento, em um país com mais de 200 mil mortos, que ainda está sem vacina, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, quando questionado sobre quando vai começar a imunização, disse que será no dia D e na hora H. A jurista Carol Proner não deixou por menos. Em um texto brilhante, apontou como os poderes executivo, legislativo e judiciário estão de deboche no Brasil. Abre aspas para ela. Cada poder tem contribuído para prolongar a agonia de uma sociedade que sucumbe em todas as frentes, da justiça à democracia, passando pelo descarte de vidas aos milhares, sem planejamento, sem projeto de futuro. Fecha aspas. Ganharam o mundo as imagens de um Brasil em colapso. Manaus, a mãe dos deuses, a Paris dos trópicos, se viu com uma população morrendo sufocada, sem oxigênio e em câmeras de sufocamento. O número de casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus na região estavam crescendo desde dezembro. Aí no Japão, ou seja, lá do outro lado do mundo, descobriram uma nova variante do coronavírus que estava circulando em Manaus. Não fomos nós, foram os japoneses. Bom, e aí uma reportagem do Jornal da USP aponta que essa variante tem potencial de agravar a transmissão e a reinfecção do vírus. Isso pode ajudar a explicar o que temos visto aí nos últimos dias. No começo dessa semana, a principal fornecedora de oxigênio alertou que não havia estoque. E o que o governo fez? Nada. Diante do escândalo mundial, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, determinou o envio de oxigênio para o estado do Amazonas. É bonito ver a solidariedade latino-americana em funcionamento, não é? Nas redes, Bolsonaro foi duramente criticado e vários usuários pediram o impeachment do presidente. E voltando aos avisos por parte da ciência, Ethel Maciel, professora da UFIS, é categórica ao alertar que o que vemos em Manaus hoje vai estourar em outros estados. Essa é outra entrevista que vale muito a pena ler. E nessa semana, tivemos famosos cobrando Rodrigo Maia para pautar o fim do governo. Para o nosso diretor, Paulo Canabrava, a equação não é simples. Isso porque a administração pública, as forças armadas, as polícias militares, doutrina, a Fiesp, a Ciesp e a família Bolsonaro funcionam como seis pilares de sustentação do governo. Como ele sempre diz, se não cair agora, os militares vão ficar por 40 anos no poder. A semana começou ainda com repercussões da tentativa de golpe no Capitólio dos Estados Unidos por apoiadores de Donald Trump. Na avaliação do nosso colaborador, Gustavo Spinoza, tratou-se de um espetáculo digno de Mussolini. Há exatos 100 anos, o fascismo surgia como uma resposta do grande capital que estava atemorizado pelo levante dos povos após a vitoriosa revolução na Rússia em 1917. Como a hipocrisia não tem limites, Trump, no apagar das luzes, colocou Cuba na lista de países patrocinadores do terrorismo. Mas sabe o que descobrimos? Que dezenas de detidos pelos sucessos do Capitólio estão nas listas de terroristas domésticos dos Estados Unidos. E é curioso o cenário. Agora banido do Twitter, abandonado por muitos apoiadores e empichado pela segunda vez, Trump está imerso em um silêncio que não é comum. Não sabemos se isso é assim porque ele está triste, que vai ter que sair da Casa Branca, ou se está tramando algo aí nas profundezas do poder. Vamos ter que esperar para descobrir. A boa notícia da semana é que a Coronavac, que está sendo produzida pelo Butantan, tem eficácia acima da exigida pelo OMS. Mas o que a sopa de números divulgada nessa semana significa? É assim, de todos que tomaram a vacina, metade não se infectou. Dos que se infectaram, 78% tiveram sintomas bem leves, uma gripezinha. Dos que tiveram sintomas moderados, nenhum teve que ser hospitalizado. E o melhor de tudo, ninguém morreu. É uma ótima vacina. Os dados são semelhantes aos das vacinas de gripe, que os idosos e pessoas de grupo de risco tomam todos os anos. Bom, essas foram as principais notícias da semana. Essa produção só é possível porque você acredita no nosso trabalho e apoia o nosso projeto. Muito obrigada e até a próxima semana.